Bê, 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 b Colada na pica Ela desce, ela sobe, ela fala que é bom Na piroca do negão Ela desce, ela sobe, ela fala que é bom Na piroca do negão Ela desce, ela sobe, ela fala que é bom Na piroca do negão Bem piranha, bem piranha Bem safada Bem, 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 bem Bem piranha, bem safada Joga por seta, joga por seta a busceta, joga buceta, joga buceta, bode fica Colada na pico Coladar na pica Coladar na pica Ela desce, ela sobe, ela fala que é bom Na piroca do negão Ela desce, ela sobe, ela fala que é bom Na piroca do negão Canal Funk, pra mim você é o mais pica da nada Enfim, pra mim você é o mais pica da nada